Pois é Venci Mas isto não me faz melhor do que ninguém Pois é Sofri Mas antes de mim Outros sofreram também Não sou o primeiro que sofreu nessa vida Nem tão pouco o último que conseguiu vencer Não sou o primeiro que teve feridas Que fizeram cicatrizes Não dá pra esquecer Mas a proposta que Satanás quer usar É que eu preciso humilhar quem me humilhou Há um tempo atrás Mas sou sua voz de Cristo dizendo assim Se você quer imitar a mim Perdoe os inimigos e viva em paz Viva em paz Eu ainda luto por você Então fica em paz Sou eu mesmo quem trabalha por você Então fica em paz Pensamento de vingança não provém Do meu trono Fica em paz Pois ainda tem muita coisa Para acontecer Inimigos ou amigos Todos eles vão ter que ver Que és meu servo És meu amigo E você tem Dono Fica em paz Você não vai dar resposta Pra ninguém Já diz o compositor Quem tem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai dizer Fica em paz Eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo Eu abri saída Perdoe os inimigos E viva em paz Eu ainda luto por você Então viva em paz Então viva em paz Sou eu mesmo quem trabalha por você Então fica em paz Pensamento de vingança não provém Do meu trono Fica em paz Pois ainda tem muita coisa Para acontecer Inimigos ou amigos Todos eles vão ter que ver Que és meu servo És meu amigo E você tem Dono Fica em paz Você não vai dar resposta Pra ninguém Já diz o compositor Quem tem Eu não me responsabilizo Pelo desabafo Que você vai dizer Fica em paz Eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo Eu abri saída Perdoe os inimigos E viva em paz Perdoe os inimigos E viva em paz E viva em paz E viva em paz Aleluia Aleluia E aleluia 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 Aleluia